Diretamente aqui da Companhia do Boliche, no Shopping Union de Osasco. Cogu número 14, Cogu número 14. Horrível! Filma aí Guilherme, se aproxima o Tiolo. Tá molendo? Vem amigo da Rede Bobo, lá vai Paulo. Sacou? Um! Um! Agora você prepara, pô! Vamo lá, eu quero que a gente prepara essa... Bem! Ela vai realmente, pô! Ela vai, ela vai, pô! Uma grande jogada, ela vai! Ela vai e ela foi! E... Aê! Fez dois mais cinco, foi sete! Aê! Agora é o Tiola! Agora vai o Tiola, em! Agora esse é o cara! Olha o tempo! Quase que ele vai junto. E esse é o Canalesa. O Tiolla conseguiu ficar em terceiro no fim da primeira rodada. Qual o seu comentário aí a fazer dessa primeira rodada, Tiolla? Ronaldo! Como vocês puderam ver, um comentário muito bem formulado, pensado, de palavras. Lá vai Guilherme pra sua última jogada. E acertou... 8 pontos. Tem que fazer duas pra empassar, hein? Se ele acertar duas bolas, ele acaba sendo vencedor da primeira rodada. Olha o Seninha. E o Paulo, campeão da primeira rodada, Guilherme segundo. E olha o Tiolla, ficou em terceiro, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí